E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sempre que entrou na batida mais uma noite estrelada mais uma rima é como a freestyla é obra-prima fala com mim quando tiveres cá em cima E eu vim para tirar a tua estima mais cinza nuclear do Kiroshima hoje eu mato mil e sem segonhas só para tu não vês o clima não percebes não consegue Capa a N contra a Suízi Ope K&N contra o Suízi É kem comec E se tu amas a cultura Eu amas a cultura grida hiper Hiper E se tu amas a cultura como eu amo esta cultura Grita hipe, hop, hipe, hop e vem no oh Mata ele caralho, mata ele caralho Universo caralho, universo caralho Rimas em 3, 3, 3, 2, 2, 1 Tanto a frejar o teu medo, sabes que eu sinto isso no autor Hoje o dia tá um pouco cinzento, só que o plano e o ritmo fica com mais cor Entendo uma cena agora, contra ti é grupo, sexo ao paveio Hoje vai ser uma barba e é reta, porque o meu tiro é final e é certeiro Só que eu me rio, inspiro e mato o E, tá ligado? Eu sou um ser de luz É como se fosse ilumina no dia, tipo aquarela à luz Indo para um outro plano e me engano, deixa que eu te falar Porque você fala que sente o meu medo, mas o teu medo tá no olhar Só que agora eu rimo contra ti, quero que esse pinza é barbas no peito Favas de luz, falas de mar noé e eu tô anos à tua frente Só que agora eu entendo uma cena, tu não és o pior Só que faima tu é, tem urubus ao nosso redor É, só que tá ao nosso redor, tá ligado que eu chego, embolado É tipo o efeito dominó, ano passado eu voltei anos atrás Por isso que hoje em dia me tornei um homem melhor E dou orgulho para os meus pais Tá, os orgulhos para os meus pais também mudam pra mim Não é comum, é efeito dominó Os teus vão cair um por um, soldados por soldados Eu fui soldado, em meio à guerra E descobri que nela, por seja, na barra eu abava e não há trégua Só que escutou o Mateus lá na linear, por isso que é temido Mas eu arranco teu braço, porque um soldado sem braço é soldado sem sentido É, tipo que eu chego bolado, você toma asma Arranco seu braço, você vai sentir a tal da dor fantasma Por fantasma, só que agora entende, são dias de glória Cada cicatriz agora no corpo vai contar um capítulo da minha história Pô, é que é ser um soldado, não é só ficar sem um braço Eu dou teu braço, tu trouxias, é porque não seguiste o conflito Só que se você morrer na sua guerra, por isso que eu deixo de te falar Se você morrer na sua guerra, quem a sua história vai contar? Por isso que eu digo bolado, mandando, essa é a partida Quantos soldados antigamente morreram, então sim, pra contar a vida Barulho! Barulho para a Suície! Barulho para a Caen! Suície é a primeira rata do que vai, volta! Doc, gostaria de fazer aqui um pouquinho O Colcães está abalado, publicamente Se podias criar aqui uma linha imaginária Para criar um ambiente propício de batalha Aproximem, isso era o que eu queria dizer Partiu só Com a vossa causa, mano Não, já chega Basicamente o que eu quis dizer é a felicidade Dá dois passos para a frente Não, para trás Não, para trás Tu vai Não, cala ao pouco Cala ao pouco Partiu-se depois dos comentários Cala ao pouco Cala ao pouco Cala ao pouco Agora queria puxar um grito Eu preciso da vossa ajuda Oh, rapaz Bola a dão Bola a dão Ei Basta a grito A grito Grito, bola a dão Take a porn Drop the big boy Upside 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 Universidade sauce Tem trip Tem swing Matas gays no trep Matas gays no trep Ok, ok E vem no Tem drip Tem swing Matas gays no trep Matas gays no trep Ok, ok E vem no Oh 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 Matei o carai Universe carai Universe carai Pou-pou Pou-pou Pessoa apenas de rima Pra mim isso daqui é mais do que o do que ciente Você é cão tá com um T no peito Só que batia a continência Porque eu sou na fronte tenente É O tenente está ligado Eu posso até essa é o major Por isso vai entender Ou tenente ou major Balançando o baile é major rd Major rd E agora vi que tu até falaste minha moeta continência Só que eu ando a fazer a minha arte e a minha construção e é só com consistência Oh Isto é major rd Mano sabes te das capote, capote Porque agora é major rd E a fama que é Só rock, só rock É Só rock, só rock Por isso que eu falo na frente do povo Só rock, só rock Você é consistente Só que você é consistente E pior em todos É Independente o seu Diego bolado E andando até o fim Por que que adianta você ser consistente Se o seu nível é ruim? Sim Só que eu vou mandar agora a minha rima E vou encaixar nesta levada Consistência possa até ser o pior Só que eu garanto que não vou falhar uma entrada Eu não vou falhar uma entrada A tua rima é uma farsa Tua rima marcou teu capa N Eu só vou parar quando fizer uma em capas Uh E agora Chego e deixo logo de falar Fala que não vai errar nenhuma entrada Tá cheio de entrada e com o cabelo do peculiar Tá cheio de entrada e com o cabelo embolado Pronto, eu não tô ligado Eu não fui improvisado na moral Uh Então bota o seu gorro tipo racionais Faz 10 graus em Portugal Sei tipo racionais Só que agora eu vou mandar a rima Sabes que não é vazia Essas rimas agora que é caldo peculiar Mano, eu já tô careca de saber Ok Isso pra mim são decoradas Hey O Kain agora é só plada Hey Agora mano eu vou te queimar Tipo, tu é mesmo uma empada Só que sou easy É o filho do Frizz E vai se fuder Só que você tá de cabelo branco Também tô irritado Só rima clichê Esse dia é diferente Tá ligado que eu chego bolado Nessa sagacidade Ô filho do Frizz Ô Suíze Você não puxou a habilidade Não puxei a habilidade Só que a minha rima agora é correta Obrigado Frizz Por me ensinares como matar este palhaço Só com rima direita Hum E vou te mostrar uma cena Posso ser firma Sou filho de cão da roda Que todos os mil ensinaram a pôr A dar uma rima de sobra TEMPO 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 BANU NO OOOOOO BANU NO PARA A CAIEN BANU NO PARA A CAIEN BANU NO PARA A SUISI BANU NO PARA A SUISI BANU NO PARA A CAIEN BANU NO PARA A CAIEN TEMPO 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 TEM Obrigado.